Salve, salve assistentes! Tem mais uma edição da Copa do Mundo se aproximando e essa de 2018 será a vigésima primeira edição do torneio de futebol mais importante do mundo. Mas você sabe como era o mundo quando aconteceu a primeira Copa do Mundo? Não sabe? Então se liga aí! Em 1930, a primeira Copa do Mundo reuniu apenas 13 seleções. Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, França, Iugoslávia, México, Paraguai, Peru, Romênia e a futura campeã, a Seleção Uruguaia. A seleção brasileira, comandada pelo técnico Pindaro de Carvalho, tinha atletas de times que você nem imagina que já cederam jogadores para defender a Amarelinha, como Oscarinho e Manuelzinho do Ipiranga de Niterói, Doca, Zé Luiz e Teófilo do São Cristóvão e Poli do Americano de Campos. O Corinthians faturava o oitavo campeonato paulista, o Botafogo se tornava tetracampeão estadual, o Pelotas conquistava seu primeiro campeonato gaúcho e o Remo vencia o Paraense pela décima primeira vez. Nasciam equipes como o Barriga Verde Futebol Clube, o Nacional Fast Clube de Manaus, a LDU de Quito do Equador, o São Paulo e o São Paulo da Floresta. Saindo do mundo da pelota para o restante do planeta, nosso mundo passava por um momento turbulento devido à crise de 1929, conhecida como a Grande Depressão Econômica. Os Estados Unidos eram comandados pelo republicano Herbert Hoover, enquanto que o Brasil vivia uma bagunça danada devido à Revolução de 30. O presidente Washington Luiz foi deposto pelo golpe militar, Júlio Prestes, que havia vencido a eleição, não pôde assumir a presidência, e Getúlio Vargas acabou se tornando o chefe do governo provisório. A moeda brasileira era o mil réis. Eram lançados os lindos Cadillac V16 Limousine e Mercedes-Benz 770. No Brasil, as músicas cantadas por Carmen Miranda, Francisco Alves e Mário Reis dominavam as paradas de sucesso. Ao redor do mundo, cresceu um estilo musical chamado Swing. E aí, gostou desse vídeo? Então não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, youtube.com barra Trocadilho FC. Um abraço e até a próxima!